E ô Brito, o que vai ter no programa de amanhã? Uma prova com três mulheres e todo o domingo. Agora você vai ficar com legendários. Fala aí, Nion! Que lindo, cara! Senhoras e senhores, a fazenda é feita de animais. E também dos bichos que os animais têm que tomar conta, alimentar e tudo. Só tem animal, demente. É tudo muito louco. A gente vai analisar uma cena que eu juro, ela começa agora. Mas no desenrolar, ela vai se transformar numa das cenas mais bonitas, digo eu, da história da humanidade. Assistam. Vamos ouvir o que fala Paulo, vírgula, ô Nunes. Porque essa cena começa com uma missão, que segundo ele, é quase impossível. Solta. Vamos ouvir. Daqui a pouco vocês dois veem que nós temos uma missão quase impossível. O que que é? Temos que jogar o pato lá pra dentro. O pato. Pausa. Gente, só dessa frase tem que jogar o pato lá pra dentro. Já dá pra ver que os animais estão cuidando bem dos bichinhos, né? E aí começa o duelo. O pato e Oliver. Essa cena é maravilhosa. Solta. Ele é esperto demais. Pausa de novo. Eu preciso parar. Porque juro, no momento que você tem um ser humano aqui, de frente pra um pato, e a frase que ele fala é, meu Deus, ele é esperto demais. É porque você sabe que vai vir coisa boa aí, né, meu? Você sabe, ele não é esperto. Quer dizer, ele é esperto no máximo de esperteza que um pato pode ter. Porque ele tem cérebro de passarinho. O que que o pato faz, meuzinho? Nada, come pão, segue a mãe. O que mais ele pode fazer? O pato já escreveu um tratado? O pato sabe fazer conta de dividir com vírgula? Não sabe? Então por que que o Oliver tá com tanto medo? Ele tá, meu, ele tá armado pra treta. Ele é... Ele é esperto demais, cara. E aí a gente vê que, na verdade, é um duelo entre dois animais. Solta. Ele é esperto demais. Tem que ir pra lá. Pra ele entrar, ferrou. Pausa. O quão maravilhoso foi isso? Volta na cena anterior. Você vê Oliver vindo de um lado e Paulo Nunes vindo de outro. Eles querem cercar o pato. E aí o que que o pato faz? O pato nada. Que é a coisa mais óbvia que ele poderia fazer. E deixa os dois com a cara de tacho. Eles acharam que o pato ia fazer o quê? Eles estão me encurralando na água. Ai, meu Deus. O pato fez assim, ó. Caguei pra vocês, ó. E pum, nadou. Bonito. Largou os dois. Solta. Aí, sabe o que que eles fazem, minhãozinho? Eles chamam reforços. Que dois homens não tão dando conta. Aí sabe quem vem? Repara quem vem pro reforço. Pausa. Volta. O Yugi, uma criança japonesa. Desde quando uma criança japonesa sabe tocar pato? Olha que cena engraçada. Olha como ele toca o pato. Solta. Pausa. Ele toca o pato. Como uma típica criança japonesa que cresceu assistindo um jaspion. Ele faz igual o Yodai. meu, mostra o GyoDai ai meu GyoDai agora mostra o GyoDai com a voz do Yuji essa é a cultura japonesa na fazenda, meuzinho o GyoDai na veia, solda ai o Pato faz a única coisa que ele poderia fazer ele vaza, ele some de lá gente pausa isso é o desespero dos animais o desespero dos bichos da fazenda querendo fugir dos piões o pássaro falou maluco eu tô é fora os caras estão me cercando tão me rondeando aqui esse japonês de odé eu vou eu vou voar e aí vai começar a saga mais bonita da fazenda a saga do sofrimento de oliver em relação ao pato que fugiu mostra aí tá lá acelerando o pato meu ser de mansinho pausa essas são as palavras de um sedutor ele ficou muito bravo acelerando o pato pô tem que ser de mansinho tem que abrir o vinho colocar uma música chegar para o papo e falar aí pato esquece a vida lá fora agora é um jogo eu e você eu sou o rei você a rainha seu marido é um peão cheque mate esse era o xaveco clássico do oliver o teste de fidelidade sempre funcionava eu tenho certeza que ele traria o pato com esse xaveco meuzinho só que oliver ele é um cara que não tá acostumado a perder a sua presa então ele levou adiante esse sofrimento passaram-se dias em que oliver o maior gratinador de seres vivos da terra sentiu um pesar no coração mostra aí caladas o pato olha o oliver sofrendo pelo pato gente coisa voltou coisa voltou mentira ele voltou eles vão contar para o oliver estava mal por causa do pato o pato voltou marcão eu nunca vi alguém chorar por causa do pato eu nunca vi alguém chorar por causa do pato eu não tinha de um pato eu já vi meu filho chorar para o pato dono de quando ele era bem pequeno o pato dono de imbecil chegou bem na frente ele fez assim ó aí ele chorou só de um pato vinha cantando ele se veste quando o marreco sorridente pede e ouve isso gente ouve o que ele vai falar o pato tá vivo pausa o pato tá vivo é óbvio que o pato ele acha que o pato fez o que o pato pulou da árvore da altura que ele tava e morreu pato boa gente que que o pato teria morrido o pato só foi dar um rolê para tipo espairecer para ver se esses animais da fazenda me esquecem e o oliver achou que o pato tinha morrido gente as pessoas na fazenda ficam muito loucas né cê não lembra no passado quando não sei quem foi eliminado que eles fizeram tipo um caixãozinho na cama da pessoa mostra isso foi um bizarro disse o pelé que é bom a gente receber essas homenagens enquanto tá vivo né cês viram as pessoas ficam muito loucas eles acham que quem sai da fazenda morre mas não precisa da fazenda quer que vive na verdade né porque lá eles estão morrendo lentamente de problemas mentais problema de coração aqui fora nós estamos vivos e bem né meu filho só daí o pato tá vivo oliver deixa eu ver se é ele deixa eu ver se é ele como se desse para diferenciar pausa como o oliver consegue diferenciar um pato a produção pode ter pegado o outro e jogado lá dentro da na mesma pata tem raça e aí tipo são bernard e um beagle e um pudam são raças diferentes do mesmo animal agora é pato bota um bota outro para mim nada mesmo não é verdade mas o oliver não oliver ele consegue diferenciar solta deixa eu ver se é ele é ele sim olha que cena bonita olha que cena bonita pausa é emocionante oliver debruçado na mureta chorando porque o pato voltou meuzinho tá aí eu nunca achei que eu ia viver para ver isso viu você vê como oliver ele se preocupa com alguns tipos de animais porque o bando de boi que é os marido de chifre que ele botou na via ele não chorou por nenhum ele não chorou por nenhum marido do teste de fidelidade os boi ele não liga mas os patos os patos mexem no coração do oliver solta marido do teste de fidelidade o pato marido do teste de fidelidade ele ainda batizou pato tipo júnior ele deu o nome dele para o pato ele falou agora você seu nome é marcão ele sentiu que o pato mereceu ser batizado pelo nome dele meuzinho olha só solta ae marcão teu nome é esse cara tô te batizando pôr nesse nome pato marcão pato guerreiro pausa porque o riman tinha o gato guerreiro agora o oliver tem o pato guerreiro mostra como é que é o pato guerreiro e os poderes de grayskull eu tenho a força esse é o pato marcão pato guerreiro solta olha o choro tá chorando muito e aí pausa sempre tem um marido que fica bravo com o oliver sempre foi assim no teste de fidelidade e vai ser assim na fazenda quando o marido do pato acha que ele tá seduzindo sabe que ele faz solta aqui ó como eu fiquei preocupado com você meu ai ai o viola é porrada mas bicou a nuca ai vai ficar bicando meu pato bico esse papinho de pato guerreiro caramba aqui eu tava enhaca na nuca